Esse aqui da população do Estado de São Paulo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Presidente, eu gostaria de fazer aqui uma grave denúncia contra o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável pelas perícias médicas, pelos laudos médicos em relação aos servidores que entram, que são admitidos pelo Estado, e também responsável pela autorização das licenças médicas para os nossos servidores. E há muitos anos que eu venho denunciando que o Departamento de Perícias Médicas não passa de uma casa dos horrores, que ataca constantemente a dignidade humana e a saúde, sobretudo a saúde mental, emocional e psicológica dos nossos servidores. São duas denúncias gravíssimas. A primeira em relação às professoras que foram aprovadas no último concurso público de PEB-1, professoras que vão trabalhar na educação básica do Estado de São Paulo, foram aprovadas, foram chamadas, e estão passando pelo processo de perícias médicas, de exames médicos. E acontece, senhor presidente, que essas professoras estão sendo maltratadas, assediadas, humilhadas pelo Departamento de Perícias Médicas, professoras que já trabalham há 20 anos, 15 anos, como professoras categoria F, categoria O, que estão sendo agora rejeitadas no exame médico, deputado Nery. Professora que trabalha há 20 anos como categoria F, como categoria F ela pode trabalhar, como professora efetiva não. É um absurdo total. E são humilhadas, elas levam laudos, exames de outros médicos, até mesmo, muitas vezes, do próprio Hospital do Servidor Público Municipal, do próprio SUS, e mesmo assim os médicos não aceitam. Não sei se tem uma orientação do governo, se é a orientação da Secretaria de Planejamento. O que está acontecendo? Nós estamos acionando já os órgãos responsáveis. Eu já protocolei na Comissão de Direitos Humanos uma representação convocando a responsável, o responsável pelo Departamento de Perícias Médicas e também o responsável da Secretaria de Planejamento, que infelizmente agora está com a Secretaria da Fazenda. Virou uma coisa só, a Secretaria de Gestão, Planejamento e da Fazenda. Então nós estamos pedindo a convocação, tanto do Departamento de Perícias Médicas, como também do Planejamento. Nós queremos explicações. Estamos também acionando o Conselho Regional de Medicina, para ver se é uma orientação do governo barrar essas professoras, humilhar, assediar essas professoras, ou é um comportamento individual de cada médico. Nós vamos apurar, de uma forma ou de outra. Então é inadmissível que as professoras PEB1, aprovadas no concurso, repito, que já trabalham há anos na rede estadual, estejam sendo barradas, seu presidente. Isso é uma agressão, é uma afronta à dignidade humana das nossas professoras. E também uma outra denúncia grave, é que as publicações demoram muito, seu presidente. E o Estado agora está seguindo aqui um parecer da PGE, o parecer 95 de 2015, que estava suspenso, inclusive, pela Justiça, que é um parecer também contra os servidores, contra a dignidade dos servidores. Então, se uma professora, por exemplo, faz uma cirurgia e precisa tirar uma licença para a recuperação, enquanto não sai essa licença, enquanto não é publicada essa licença, ela não recebe o seu salário. É um absurdo. Primeiro que as perícias são demoradas. Uma professora, quando pede uma perícia, demora meses até para que haja perícia no Departamento de Perícias Médicas. E depois, quando ela passa pela perícia, a publicação pode demorar meses também. E essa professora fica sem o seu salário, porque o Estado está seguindo aqui um parecer altamente equivocado e desumano da PGE, que nós já contestamos. A própria Justiça, seu presidente, já tinha aceitado uma liminar. É um absurdo que a PGE se coloque contra a dignidade humana também das nossas servidoras e dos nossos servidores. Nós estamos tomando, inclusive, medidas para que esse parecer seja modificado, porque uma professora ou um servidor não pode ficar esperando a publicação. A demora, demora dois, três, quatro meses, enquanto não sai a publicação. Aí tem esse caráter burocrático, inviabiliza o recebimento do seu salário, do salário do servidor ou da servidora. Então, faço aqui, seu presidente, um apelo ao governador Dória, ao secretário de Planejamento, à Secretaria da Educação, para que tomem providências imediatas contra esse ataque desumano, esse ataque à dignidade humana dos nossos servidores, das professoras PEB1 e de todos os servidores que passam pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo. Repito que estão sendo humilhados, seu presidente. E concluo a minha fala, seu presidente, concluo a minha fala dizendo que nós lamentamos que ontem, na verdade, nesta semana, dois projetos têm sido aprovados aqui. Um que isenta, que faz uma isenção fiscal da compra de querosene para as empresas aéreas, que transfere dinheiro público do ICMS para as empresas aéreas, para os magnatas das empresas aéreas. E a LDO também, que reforçou ainda mais a transferência de mais de 20 bilhões de reais do orçamento estadual para os grandes frigoríficos, a Ambev e tantos outros setores. E eu fico chocado aqui com a contradição de deputados que votam contra os servidores da Assembleia Legislativa. Tem o direito, data base salarial, está dentro da lei, mas votam a favor do empresariado de transferir o dinheiro público bilionário para os cofres, para os bolsos dos grandes empresários do Estado de São Paulo. Vejo nisso uma grande contradição, seu presidente. Muito obrigado. Obrigado.